Fala, ganho do YouTube! Beleza, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Então, gente, é o episódio 8 do jogo Ultimate Racing 2D. Mas, pelo amor de Deus, gente, tô gravando vários vídeos já. Gente, vai ser esse vídeo agora. Gente, eu já mostrei pra vocês qual pista a gente vai correr. Eu mudei de ideia, mas é uma pista mais curtinha. Bora ver. Qual pista? Não, esse aqui não é. Tem que ser nessa. Vamos ver, vamos ver. Olha essa, essa é a pista. Deixa eu colocar mais 100 voltas não, né, gente? Eu tava jogando Nasca, então eu botei 100 voltas, mas o máximo é 20 que a gente tá fazendo. Gente, eu posso gravar uma live, mas botando tantos de voltas originais do jogo. Vai ter qualificação dessa vez. Deixa eu ver, moda o espectador. Soft. Bora ver. Deixa tudo normal mesmo, como vai começar. Pronto. Vai começar a qualificação. Começou a qualificação, hein, gente? Olha só. Qualificação começou. Vamos ver. Tem vários corridores de liderança. Vamos ver quem vai começar a ir primeiro desses corridores. Eu acho que eu já sei quem vai começar a ir primeiro. Fullenton. Vamos ver. Caiu uma volta de mó, hein, gente? Me arrependi de ter botado essa pista, mas vai. O vídeo pode ser longo? Pode, mas vai. Vai gastar vários MB. Esse celular. Cadê? Minicão começou a ir penúltimo. Nossa senhora, o Minicão foi ruim. Vai, vai começar. Gente, vai começar a corrida a época de... Não sei o nome desse carro. Calma aí. Deixa eu fazer uma coisa, gente. Rapidão aqui. Tá, gente. Eu voltei aqui. Eu fui limpar até o celular porque tava meio lisa. Tava meio molhado porque eu acabei de tomar banho. Gente, olha isso. Fullenton está em primeiro. Nossa, tem uma brilhinha de três carros aqui. Três carros brigando. Raikkonen está em terceiro, mas... Raikkonen agora ficou em segundo. Raikkonen está em segundo. Fullenton continua a liderança. Fullenton não está com medo de perder. Minicão está em último. Nossa senhora, o Minicão está ruim dessa vez, hein? Caralho. Olha o Raikkonen se aproximando. Se aproximando cada vez mais o Fullenton. Olha só. Raikkonen vai passar por dentro. Raikkonen vai passar. Nossa. Fullenton fez uma curva muito fechada. Olha o P-Test. Passou do Raikkonen. Raikkonen agora está em terceiro. Fullenton continua a ir primeiro. Olha só isso. Nossa senhora. Hoffman. Está em penúltimo. Minicão não sai dos últimos, hein? Minicão acho que vai perder essa feio, hein? Fullenton está em primeiro. Nossa senhora. Está tendo briga de vácuos. Olha aqui atrás. Raikkonen se é ultrapassado. Product. Nossa senhora. Olha só que corrida intensa. Gente, essa corrida está muito top, mano. Está melhor do que a de kart. Está melhor. Mano, o Minicão não sai dos últimos. O Minicão está muito ruim. Está tendo um bolo de carro aqui na frente. Olha aqui. Linha de três carros. Olha o Vitane. A equipe do Fullenton. Raikkonen está em sexto. Raikkonen vai ficar em sétimo agora. Dupte. Dupte. Montencin. Parker. Está em terceiro. Raikkonen estava em segundo. Desceu muitas posições. Pode ver. Raikkonen ficou em sétimo, mano. Está tendo briga de vácuo. Nossa, gente. Será que o Fullenton vai conseguir manter a posição dele? Será? Eu acho que não, hein. Porque tem muitos carros chegando muito cada vez mais perto. Os últimos serão os primeiros. Olha o Raikkonen. Está bravo. O Raikkonen está muito bravo, gente. Raikkonen está muito furioso. Raikkonen parece que não liga para a corrida. Raikkonen vai tentar ficar em segundo de novo. O Dupte fecha ele. Raikkonen vai tentar passar, mas o Dupte não deixa. O Raikkonen passa o Dupte. 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 Aí eu falo Dupte e pronto. Nossa senhora. Fullenton continue primeiro, hein. Minikawen está brigando aqui atrás, mas deixa para lá. Opa, Minikawen está passando todo mundo também. Minikawen está começando a ficar... Está começando a recuperar as posições. Minikawen começou a ir penúltimo. Cara, é Fullenton. Está muito longe dos corredores. Fullenton para mim é o melhor corredor de todos. Olha isso. Lá vem aqui atrás. Olha só. Nossa senhora. Olha isso. Nossa, o Dupte. O Dupte. O Dupte. Duptote. É Duptote. Não sei como é que eu falo. Vou falar... Deixa Dupte mesmo. Semandese está em quarto. Quinto agora. Fullenton continua a liderança. Olha só. Já está... Será que eles vão conseguir dar a volta? Os carros? Vamos continuar vendo aqui. Gente, a próxima vai ter tempo de chuva. Algumas corridas podem acabar tendo previsão de chuva. Olha só. Fullenton está pegando a cavem mais distante. Fullenton está muito apelando essa corrida. Mas está sendo uma briguinha intensa aqui. Parque versus pedestre. Nossa senhora. Olha só. Eita. Muitos carros brigando pela corrida. Meu Deus. É muito carro brigando. Olha isso. Olha o Garcia. Está em nono. Raikkonen está em oitavo. Raikkonen estava em segundo brigando pelo primeiro colocado. Raikkonen perdeu muitas posições. Olha só isso. Estão começando a derrapar. Daqui a pouco eles vão entrar nos pitstops. Quando eles entram nos pitstops, vão ter vantagem para passar o Fullenton. Olha só isso. Corrida bastante intensa. Vamos ficar vendo aqui atrás. Lá na frente não está tendo nenhuma ultrapassagem. Mas está tendo uma briguinha aqui intensa. Briga de vácuo. Olha só. O Dupte passando. Nossa senhora. Aqui atrás também. Olha isso. Raikkonen já está em sétimo. Raikkonen não sai do oitavo. Sai do oitavo. Nossa senhora. Raikkonen derrapou muito. Raikkonen fez a curva muito errado. Nossa senhora. Quando foi ruim agora. Olha. Esse preto está atrapalhando todos os dois. Vamos ver como está o Fullenton. Fullenton até agora fez a melhor volta. 31 segundos. Esse verde aqui. Eu acho que fez a menor volta. Nossa senhora. Fullenton está na liderança. Ele vai entrar no pit stop? Não entrou no pit stop. Se eu fosse ele. Já tinha entrado antes. Para ficar com pneu bom. E passar para o mundo. Eita. O Ferman 10 entrou no pit stop. Será que ele foi o único a entrar? Eu acho que não. Não. Ele não foi o único a entrar. O Ferman 10 entrou no pit stop. Eita. O Ferman 10 está muito longe, mano. Que corredor rápido da Molesta. O Ferman 10 para mim é o melhor corredor de todos. Olha. Ele está muito distante deles. Eu acho que ele vai entrar no pit stop agora, mano. Ele vai entrar ou não? Não vai entrar no pit stop. Nossa senhora. O que o Fullenton está pensando na corrida, hein? O Fullenton está muito rápido. Eu acho que ele quer dar a volta. Cadê o Minicão? Está 13º. 18º, quer dizer. E o Fullenton vai dar a volta neles. Fullenton, entra nos pit stops. É melhor para você. Olha só. Brilhos de vácuo. Nossa senhora. Estão na 11ª volta. Olha só o Vitane. Olha aqui atrás, mano. Equipe certinha brigando pela liderança. Olha o Garcia. 16º. 18º. Gonzalez. 19º. 20º. Eita. Fullenton finalmente entrou no pit stop. Todos os corredores entram no pit stop. Eu acho que agora o Fullenton... Nossa senhora. O Fullenton continua sendo o melhor corredor de todos. Mas quando começar a dar a volta nos corredores, mano... Eu acho que eles vão conseguir passar do Fullenton. Agora a corrida está intensa. Eles entram nos pit stops. Olha aqui uma briguinha. Olha aqui uma briguinha, gente. Olha só isso. Vamos... Aqui na frente. Eita, moleque. Fullenton está sendo alcançado, hein? Fullenton daqui a pouco vai ser ultrapassado. Olha só. Que corrida brava. Olha o Mini Kawan já está em décimo... Olha só o Mini Kawan já está em décimo... Quarto Mini Kawan. Estava aí... Estava em penúltimo. Olha... Está vendo, gente? Falei que os últimos podem acabar ganhando em primeiro. Olha só o Fullenton. Vai acabar dando a volta nos corredores. Meu Deus do céu. Fullenton está muito rápido. Nossa senhora. Corrida intensa demais. Olha só o Vitane. Está em quinto. A gente está brigando aqui pelo Dupt. Olha só o Dupt pegando o vácuo. Vai passar do Fullenton. Vai passar do Vitane. Só que não. Mas ele pode acabar passando nessa reta. Se ele ficar atrás. O que vai passar? Olha só. Olha o Dupt. O Vitane fecha. Nossa senhora. Que ultrapassagem linda. Olha o Raikon. Está vindo também. Raikon também passa do Vitane. Vitane perdeu duas posições. Que briga intensa. Aqui na frente também. Olha só. Nossa. Olha o parque. Vezes o pedestre. Eita. Nossa. Bora ver se o pedestre passa agora. Nossa senhora. Briga intensa para ficar aí primeiro. Nossa senhora. Olha aqui. Vamos ver como está lá atrás. Vamos ver como está o Mini K1. Mini K1 continua e desce com o K4. Está molesta. Briga de três kart. Quer dizer, três carros. Três kart. Estou é doido. Nossa senhora. Está tendo uma briga aqui também. Meu Deus. Essa corrida aqui está demorando um pouquinho para ter algumas ultrapassagens. Mas é assim mesmo. Toda corrida na vida real é assim. De Fórmula 1 demora um ano para ter uma ultrapassagem bonita. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da tela. Olha só isso. Que corrida brava. Vamos aumentar um pouquinho. Corrida brava, gente. Olha só. Nossa senhora. Corrida muito bruta. Vamos aumentar o máximo. Vamos ver como é que é assistir a corrida nesse tamanho. Olha só, gente. Vitane continua em primeiro. Meu Deus do céu. Vitane não perde de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Vitane não desiste da vitória. Olha lá. Vamos abaixar. Vamos diminuir o tamanho. Meu Deus do céu. O Fulento está em primeiro. Parque em segundo. Fema em 10 e terceiro. Vamos voltar para o tamanho normal. Pronto. Tamanho normal de volta. Olha só. O Fema em 10 e terceiro. Nossa senhora. Olha aqui. Olha o duplo de véspedeste. Nossa senhora. Olha essa briga intensa aqui na frente. Meu Deus. O duplo de ficou em quinto. Mas o duplo de tava pegando bastante vácuo pra tentar passar o pedestre. E ninguém passou o Fulento até agora. Quem vai ser o campeão? Eu acho que eu já sei. O Fulento vai ser campeão. Quem vai ganhar é o Fulento. Mas quando chegar o final lap, todos os carros vai ser A. Tá chegando a última volta. Fulento vai vencer essa corrida, será? Tá chegando a penúltima volta. Nossa senhora. Tá muito brava essa corrida. Olha só o parque que eu tá em segundo. Olha aqui. Briga intensa. Olha só isso. Lá veio um duplo de por fora. Nossa senhora. O duplo de tá vindo por fora. O duplo de passou por fora. Olha só o duplo de como tá bravo. O duplo de quer ganhar pelo menos em segundo. Ou em terceiro. O duplo de eu acho que quer ganhar em terceiro. Mas ninguém deixa ele passar. O Fulento está em primeiro. Parque em segundo. Impossível alguém passar o Fulento. Impossível. O nome do Fulento já é o nome de... Corredor bravo. Minicaão continua em décimo quatorze. Corredor bravo. O Fulento está em... Última volta. Final lap. Vamos ver essa vitória. Vamos ver essa vitória do Fulento. Gente, depois eu vou assistir os vídeos. Pra ver quantas vitórias os corredores já fizeram. Olha só o Fulento já fez. Vai fazer mais uma vitória pra casa, hein? O Fulento vai levar mais um troféu pra casa no campeonato. Eita. O parque está chegando perto. Mas não dá tempo de o parque passar o Fulento. Olha que briga intensa. Olha só. É agora. É a vitória do Fulento. É a vitória dele. Vamos ver. Vamos ver. Olha, olha, olha. Lá vem o parque. O parque... Olha o parque. Saiuando. Não deu tempo o parque de passar o Fulento. O Fulento mereceu ganhar essa corrida. Nossa senhora. Que corrida intensa. O parque ia passar. Olha só. O parque do nada aumentou a velocidade. Se ele tivesse aumentado a velocidade antes, ele ia ganhar o Fulento. Gente, corrida insana. O Fulento não fez a melhor volta. Que isso, gente. Corrida mais bruta da cidade. O parque. Vamos ver quem fez a melhor volta. Time. 15 minutos e 12 segundos. Pontos. Como sempre, né. O último nunca ganha pontos. Eita senhora. Olha só. O ré. Bora ver quem fez a melhor volta. O parque fez a melhor volta. 31.24 segundos. O Fulento, 31.28. Gente, a próxima corrida vai ser essa. Que é uma ótima receita de promoção. Então, compre qualquer produto do caralho. A crescente a chance de ganhar uma casa, um carro todo mês, uma Smart TV por semana. Pra finalizar, você ainda espalha amor ajudando uma longa. Participe. Sabe que isso é mentira, né, gente. Ganhar uma TV por semana. Aí, se eu fosse assim, eu já tava com mil TV em casa. Que eu vivo assistindo filme. Tem, gente. Bora ver qual é o modelo dessa corrida. Ai, pista sim, ó. Boa, beleza. Tá, gente. Esse foi o vídeo. Então, deixa muito like. É episódio 8 já, gente. Episódio 8. Então, tchau.